Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente. No vídeo de hoje eu decidi sair um pouquinho da minha rotina, tá, gente? Vida do dono de casa, parar um pouquinho, né, gente? Porque nós, dono de casa, trabalhamos demais, né? Parar um pouquinho aqui, né? Desviar um pouquinho da minha vida do dono de casa, tá bom? Eu resolvi trazer pra vocês, gente, como você colocar sua foto no teclado, tá bom? Eu gostei muito e resolvi compartilhar com vocês, porque vocês também é a minha vida, tá bom? Bora lá pro vídeo, vou mostrar pra vocês, tá bom? Primeiramente, vocês vão ter que baixar o aplicativo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Que é o Emoji Keyboard, tá bom, gente? Quando vocês baixar esse aplicativo, vocês vão abrir ele, tá bom? Gente, se vocês escutarem alguma zoada, é o ventilador que tá aqui, tá bom? Vocês vão abrir esse aplicativo, gente. Carrega um pouquinho, demora um pouquinho. Tem anúncio pra variar, né? Pronto. Quando você abrir o aplicativo, você vai vir pra essa tela aqui, ó. Se você não quiser colocar foto, você pode aplicar um tema do seu gosto. Varia muito de gosto, gente, olha. Vários temas fofos, olha. Lindos, né? É só você clicar no tema que você quer e fazer o download e aplicar, tá bom? Mas no caso aqui, eu vou ensinar como você colocar a sua foto. Você vai apertar nesse botãozinho aqui que tem DAI, embaixo. Dia, não sei pronunciar. Aí, você vai vir pra essa tela aqui, meus amores. Tá vendo? Pronto. Nessa tela aqui, você vai colocar a sua foto no seu teclado. Você vai apertar aqui, ó. Não tem esse nome hot aqui. Tem a galeriazinha aqui, ó. Você vai clicar nessa galeriazinha. Você vai diretamente pra sua galeria das suas fotos, que tem no teu celular, tá bom? Você vai escolher uma foto. No caso, eu vou pedir essa daqui. Aí, você vai ajeitar a foto do jeito que você quer colocar e apertar em aplicar. Pronto. Sua foto já está no seu teclado. Agora, pra mudar aqui, ó. Você pode deixar o borrão na sua foto, né? Deixar só assim, ó. Mas no caso, eu gosto assim, tá bom? Você vai aqui, ó. Nesse nome aqui em cima, personalizável. Você vai nessa segunda opção. Desculpa. Nessa segunda opção, onde tem um A, aqui. E vai embaixo, nessa segunda opçãozinha aqui, verde, onde tem um A. Pra deixar assim, ó. Tá bom? Se você quiser escurecer mais, é só aumentar assim, ó. Deixa assim. Eu gosto, gente, de deixar no mínimo clarinho mesmo. Assim, ó. Tá bom? E você vai apertar em salvar aqui em cima. Pronto. Aqui ele tá mostrando como foi que ficou. Tá bom? Aqui você vai apertar nesse X aqui em cima. Pra sair. Já tá aplicado, gente. Assim que você salva, já fica automaticamente. Tá bom? Você vai clicar em sair, né? Eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Tá bom? Tá bom? Escrevi aqui só pra um exemplo. E é super rápido esse teclado, gente. Não trava. Eu amei ele. Tá bom? Aqui você pode clicar, ó. Pode colocar o som. Olha. Mas, no caso, eu não gosto de sonho. Eu deixo assim, só vibrando mesmo. Tá vendo, ó? Meus emoções tudo direitinho. E é isso, meus amores. O vídeo foi esse, tá bom? Meus amores, vocês viram aí, né? Como foi que ficou. Eu quis compartilhar com vocês, tá bom? É, porque eu gostei, né? E eu resolvi compartilhar pra vocês, com vocês, tá bom? Meus amores. Gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu quero pedir pra vocês deixar dicas de vídeo aí nos comentários pra eu gravar, tá bom? Porque eu tô sem dicas, gente, de vídeo pra gravar. Tá bom? Comentem aí o que é que vocês querem que eu grave. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se tiver gostado, deixa aquele gostei, tá bom? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom, gente? Beijo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.